Acidente na Mogi Dutra gera congestionamento, mas sem vítimas graves. Nesta quarta-feira, um incidente envolvendo dois veículos causou um grande congestionamento na Mogi Dutra, no sentido Arujá. Felizmente, apesar da tensão no local, não houve registros de vítimas graves. Acidentes na Mogi Dutra infelizmente são ocorrências frequentes, por diversas razões contribuem para essa triste estatística. A falta de manutenção adequada nas estradas, o excesso de velocidade e a negligência de alguns condutores são alguns dos fatores que perpetuam esse problema. Autoridades locais têm buscado soluções para minimizar essas situações e garantir a segurança dos motoristas. Enquanto isso, é importante que todos os condutores estejam cientes dos riscos e hajam com responsabilidade ao volante para evitar novos incidentes, como ocorrido hoje na Mogi Dutra. Ajude-nos no desenvolvimento desse conteúdo. Torne-se um seguidor. Curta, comente e compartilhe. Jundia Peba News. Leia, informe-se e participe.